Vem da alegria! Mandei mil balas e mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ela gosta de mim Colo seu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no teu e me namora Comigo nessa peça de sonho de criança E o meu coração colo no teu pra ver se cola Colo seu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no teu e me namora Comigo nessa peça de sonho de criança E o meu coração colo no teu pra ver se cola E borracha! Minha portadores mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ela me prestou Mandei mil balas e mariolas Colo seu desenho no meu pra ver se cola Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ela gosta de mim Colo seu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no teu e me namora Comigo nessa peça de sonho de criança E o meu coração colo no teu pra ver se cola Colo seu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no teu e me namora Comigo nessa peça de sonho de criança E o meu coração colo no teu pra ver se cola Colo seu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no teu e me namora Comigo nessa peça de sonho de criança E o meu coração colo no teu pra ver se cola Colo seu desenho no meu pra ver se cola Colo meu retrato no teu e me namora Comigo nessa peça de sonho de criança Tchau!